Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Atreira da Vida. Se eu quero... Se eu quero... É... Agora o vídeo de agora é uma frisão filosófico. Não é de anime dessa vez, é de Star Wars dessa vez. Vai ser o episódio 6... Deixa eu conferir se é o 6... É o 7. O episódio 7 da segunda temporada de Star Wars da Animation, série animada. Que passou há muito tempo atrás. Essa série é bacana. Mas fazia tempo que eu não fazia aforismas de Star Wars. Eu fiz alguns de anime antes. E principalmente eu fiquei preso nos vídeos do Filosofia Viva. Por que eu fiquei preso? Acontece. Mas voltando agora pra fazer aforismas de Star Wars. Que é bacana. Tem aforismas legais lá. Esse episódio 7 da segunda temporada é o seguinte. Vocês podem ler aqui na tela comigo. Às vezes, aceitar ajuda é mais difícil do que oferecê-la. Essa é a tradução. É uma frase muito simples. O Legender fez... Na verdade, eu não achei essa frase nas minhas anotações. Então eu não sei se o Legender pulou ou se o release que ele usou não tinha. Alguma coisa aconteceu. A frase ficou perdida. Mas agora retomei ela. Porque eu baixei a série no... Pra fazer os... As cotejos, né? Pra não dar problema. E achei a frase. Então a frase é essa. Às vezes, aceitar ajuda é mais difícil do que oferecê-la. Bora lá. Então, às vezes, conceito de às vezes, ou seja, não sempre. É de vez em quando, ou em alguns momentos, em circunstâncias pontuais, aceitar ajuda. Em circunstâncias pontuais e em momentos pontuais, que dependem da complexidade da relação dos fatores. Complexidade da relação dos fatores. Que dependem de onde você está inserido, ou como você está se sentindo, ou onde está a pessoa de qual você pretende aceitar ou oferecer ajuda, no caso. Qual o seu contexto de relações pessoais, interpessoais. Estamos falando de aceitar. Aceitar algo de alguém. Aceitar ajuda quer dizer que alguém tem intenção de ajudar. Aceitar ajuda. Alguém que pretende ceder algo de si mesmo para o outro. pode ser alimento, pode ser dinheiro, pode ser companhia, pode ser afeto, pode ser dinheiro, pode ser propriedade, alguma coisa que a pessoa tem um certo controle e poder. Às vezes, aceitar isso. Aceitar essa mão, esse braço. Enfim, essa generosidade. É mais difícil do que oferecê-la. Porque tem uma coisa chamada orgulho. Você pode ser uma pessoa generosa, altruísta, uma pessoa aberta a ajudar os outros. Ou não, ou paliativamente, depende da situação, da circunstância. Mas em momentos, aí é uma coisa bem circunstancial. Em alguns momentos, quando você está numa relação com uma pessoa específica, é muito mais fácil você querer ajudar ela, mas você se negar a ser ajudado. Você se negar a ser ajudado. Você não aceita a benevolência, a generosidade. Você fecha-se em si mesmo. Você se acha alto o suficiente, forte o suficiente, para não se enfraquecer ou para manter uma postura, manter um status, manter uma dignidade. Às vezes fingida, às vezes por ilusão. Não só fingindo, mas você acredita naquilo. Às vezes por tolice, por objetivos extras. Digamos, eu não quero ser ajudado porque eu vou ficar devendo para você. Eu não quero ser ajudado porque eu acho que eu consigo fazer sozinho. Eu não quero ser ajudado porque eu não gosto de você. Eu não vou com sua cara. Porque eu te acho moralmente inferior. Eu não quero ser ajudado por N motivos. Você vai ter um conflito onde você vai negar a ajuda. Por tabela, você nega o outro. Pode ser que você ache que não precise de ajuda. Pode ser que a situação não aparente para você o risco imediato que você falhe. Ah, verdade. Olha, tudo bem. Me ajuda aqui. Às vezes você pega e fala. Não. Isso aqui não é tão assim. Por que você vai me ajudar? Eu posso me virar. Tem N fatores. N fatores. Mas a pegada é. Talvez, dependendo da pessoa, ter esse bloqueio seja uma coisa mais corriqueira, mais natural, mais constante. E você não aceite ajuda. Mas se alguém precisar de ajuda. Não sei se você é generoso ao ponto de chegar e falar. Eu vou ajudar sem que a pessoa fale nada. Sem que a pessoa expresse, lendo a situação às vezes. Mas muitas vezes, também, a gente vai se propor a ajudar. Que é uma espécie de intromissão. Você é um pouco intrometido. Eu quero fazer algo por você. E para fazer algo por você, eu estou oferecendo ajuda. Às vezes é por interesse. Eu quero ganhar algo em troca. Eu ofereço algo para ganhar algo em troca. Então, não é uma ajuda. Porque ajuda, necessariamente, implica que você não está querendo nada em troca. Se você quiser algo em troca, retribuição, não é mais ajuda. Aí é contrato, aí é interesse, aí é negócio. Então, vai ter uma espécie de equivalência de compromisso de dívida. Ajuda não é dívida. Ajuda não é dívida. Se você ajudar um amigo, dando dinheiro para ele, e falar, me paga quando puder, não é ajuda. Se você falar, se você não puder pagar nunca, não tem problema, aí é uma ajuda. Porque é um contrato. Tem uma sutileza. Ajudar o outro é não querer nada em troca. É ceder o que você tem. Se você querer ajudar o outro para se sentir melhor, já não é bem ajuda. Se você querer ajudar o outro para ganhar algo em troca, nem que seja o status social, o reconhecimento de um terceiro, falar que você ajudou alguém. Se você tiver orgulho, se você tiver ganância, se você tiver vaidade enquanto ajuda, a ajuda está contaminada. Contaminou a relação. Porque você precisa de algo em troca. Então não é mais ajuda. Mas a pegada da frase não era bem essa. Isso foi uma extrapolação. Se você for ajudar uma pessoa de verdade, você ajuda ela. Estou repetindo as palavras horrivelmente. Mas você dá a ela o que ela precisa, sem pedir nada em troca. Se você quiser algo em troca, é contrato, é uma relação de dívida, é uma relação onde você está emprestando a sua força ou emprestando aquilo que você está emprestando. Ou seja, o que você emprestar. Aceitar isso, aí entra no complicado da sutileza. Se a pessoa que for te ajudar, for o tipo de pessoa que não quer nada em troca, que ajuda por ajudar em extrema generosidade. Se você aceitar isso, você não tem dívida nenhuma com a pessoa. Você não precisa retribuir. E tem uma pequena implicância nisso. E se a pessoa quiser algo em troca? Você vai aceitar a ajuda revestida de ajuda dela? Porque não vai ser bem... Vai ser um negócio? Vai ser um interesse? Ou seja, você está aceitando um contrato e uma dívida, fazendo uma dívida. Então tem essa também. Às vezes você não faz a dívida, porque se você fizer a dívida, você está devendo. Então é mais fácil você não dever para ninguém. Não aceitar essa barganha, que vira uma barganha. E por isso você cria um bloqueio. Então é muito natural você criar um bloqueio e falar Não, cara, eu não quero ficar devendo para você. Eu não quero te pagar depois. Mesmo que você realmente necessite o lugar, você resolve se ferrar. Se precisar da situação, você se ferrar para não ter uma dívida. Então depende da vontade de quem está, muito do ponto de vista de qual o interesse, qual o propósito, qual o grau de generosidade, qual o grau de benevolência de quem está ajudando ou direcionando, não solicitando, mas oferecendo ajuda. Quem está oferecendo, o como ele está oferecendo. Se ele está oferecendo como sem volta, sem nenhum tipo de compromisso, é mais fácil de aceitar. Se ele está oferecendo com compromisso, aí não é tão fácil de aceitar. Então tem esse detalhe, para além do orgulho, para além das coisas em relação a quem está sendo ajudado, mas quem está ajudando. Essa é a questão. E como essa relação está se efetivando? Qual contrato está sendo feito? E esse é o problema dessa frase. E às vezes, porque é lógico, é muito circunstancial, varia muito, aceitar é muito mais difícil do que oferecer. Porque se você oferece em contrato, a pessoa te deve. Então é mais fácil você criar dívidas e laços de submissão com o outro. O outro é submetido a você. E te deve um favor. Entendeu? Por isso que é mais fácil você ajudar o outro. Principalmente em contrato. Agora, ajudar o outro com benevolência, sem que o outro deva absolutamente nada. Sem que você ganhe absolutamente nada. É a sutilização do que a maioria das pessoas não chega nisso. A maioria das pessoas é interesseira. Seja qual interesse for. Você viu o quanto é interessante. Uma frase de Star Wars. É isso, pessoas. Ficamos por aqui. Até o episódio 8 do Star Wars. Intercalado com algum outro aforismo de anime também. Falou, pessoal. Até mais.